Olá, a partir de agora a gente vai estar mostrando para vocês a reunião que o Grupo JC fez com os seus colaboradores e parceiros, as agências de Rio Claro, para dar o start aí aos trabalhos da 16ª edição da revista JC que sai em dezembro. E aproveitar também mostrar os produtos que o grupo tem. A Rádio Jovem Pan, o portal jornalcidade.net, tudo que o Jornal Cidade, o Grupo JC pode oferecer para o seu cliente. Vamos lá? Bem, tiramos a Aline Magalhães Seronde lá de dentro, a diretora do Grupo JC, para falar realmente por que é que nós todos estamos aqui. Por que é que nós chamamos, inclusive, todos os representantes das agências de Rio Claro, né Aline? Uma noite gostosa, importante para o grupo e para as agências, não é? Com certeza, é o que a gente estava falando lá na apresentação agora. Nós acabamos de dar o tapé inicial para a 16ª JC Magazine e nessa reunião, que é uma reunião familiar, aqui está presente as minhas consultoras de negócios do jornal, o pessoal da rádio, o pessoal da redação, alguns representantes da redação de jornal e os colunistas e as agências de publicidade. E o que nós estávamos falando lá é que nós contamos com as agências de publicidade para mostrar para os clientes dela o nosso produto e para eles também mostrarem o trabalho que a agência de publicidade de Rio Claro, que são extremamente gabaritadas, fazem também. Então, eu acho assim, o Jornal Cidade, a JC Magazine, a Rádio Jovem Pansat, o próprio portal jornalcidade.net, são vitrines e são produtos independentes. Não é porque o Jornal Cidade tem a Rádio Jovem Pansat, porque tem a JC Magazine e que tem o Jornal Cidade.net que todos os produtos são iguais, que todas as informações são iguais. Não, cada um tem sua equipe, cada um tem o seu produto, cada um tem a sua individualidade. Lógico que, estando todos juntos, um acaba ajudando o outro. Mas eu acho que é isso que a gente tem que mostrar, que cada um tem a sua própria independência, que o produto é forte, que a JC Magazine é um produto que veio para ficar. Estamos aí há sete anos, acho que há oito anos, né? Oito anos, décima sexta. É, a décima sexta da JC Magazine. Então, assim, é um produto que tem qualidade, que tem independência, que tem credibilidade. É um produto que, assim, o cliente pode anunciar tranquilamente que ele vai ter retorno. Hoje é uma mídia forte dentro do mercado Rio Clarence. É uma mídia que a gente gosta de trabalhar sempre que possível. A gente indica bastante para os clientes. E a gente sabe que hoje é um público bem grande de Rio Claro. Prestigia essa mídia. Esse grupo, como você falou, é um grupo forte. É um grupo que nós, desde que a agência nasceu, acompanhamos de perto e vice-versa. É um grande prazer para a gente participar dessa festa, da nova edição da revista. Nós estamos acompanhando desde a primeira edição. A revista aqui continua sempre um sucesso. A cada edição ela está melhor. E agora o grupo com a rádio, com o site, tudo isso facilita muito para nós, como publicitários, o processo de escolha da mídia, da melhor maneira como atender os nossos clientes. A nossa agência sempre busca resultado. O que eu quero é resultado. E eu consigo, sim, com o Jornal Cidade, com a revista, com a rádio, com o site, trazer isso para o meu cliente. Então é um prazer fazer parte desse trabalho do Jornal Cidade. Eu acabo de encontrar aqui o secretário, João Zaine, secretário de Desenvolvimento Econômico e Relações de Trabalho da pasta aqui de Rio Claro. E também da agência, a ZP+, né? Por que não, né? Porque você continua com as suas atividades, né, João? Claro que sim, né? A gente não nasceu secretário, a gente está passando um tempinho como secretário e usando toda a experiência que tivemos junto ao Ciesp, junto à agência, principalmente no atendimento a indústrias e a associação comercial para levar ao desenvolvimento e atender às necessidades da nossa indústria, no nosso comércio e na nossa prestação de serviços, né? João, mas você também, né, como agência e secretário de Desenvolvimento Econômico, pode, com todas as letras, né, com todas as palavras, dizer para a gente o que significa, né, para a agência um grupo como o JC, que tem todas as mídias, né, para oferecer para o cliente, né? É, não só para as agências e para o nosso desenvolvimento, mas como para a cidade inteira, para outros veículos se espelharem, ver o que está acontecendo, a promoção de Rio Claro, em Rio Claro e fora da cidade, já que esse novo portal maravilhoso é visto no Brasil inteiro. Então, todas as vezes que a gente tem que mostrar alguma coisa para algum cliente que é de fora, alguma empresa que está prospectando vir para Rio Claro, é mais uma ferramenta que a gente tem, acessar o portal, mostrar o que está acontecendo na cidade, levar os jornais, levar a revista, levar os diversos veículos, a própria rádio que atinge um público diferente, está divulgando o desenvolvimento de Rio Claro, isso é fantástico, esse pluralismo de mídia é fundamental para que a gente possa atingir o maior número possível de pessoas, ouvintes, leitores, enfim, isso é muito importante. E eu queria que você, assim como todos, não é, Samuel, dissesse o que significa para a agência, como é que você, a facilidade que vocês têm para trabalhar com o Grupo JC, que tem todas as mídias na cidade? Então, a publicidade é algo essencial, e aqui em Rio Claro não muda, sem a publicidade o comércio não sobrevive. O Grupo JC é algo completo, que caiu bem em Rio Claro, porque você pode anunciar tanto no jornal, como na revista, no site, e isso acaba sendo interessante, porque você não perde o cliente, você pode montar uma campanha e, de repente, soltar em todas as mídias que o Grupo JC tem, isso acaba sendo um fator interessante. Um precinho bom, né? É, um precinho bacana também, sempre dá para dar aquela negociada, né? É legal trabalhar com o Grupo JC. Nós temos visto aí a grande audiência do jornal Cidade, a grande penetração que tem o jornal regional também, nas cidades do entorno. Nós temos visto o trabalho da Jovem Pan a exemplo do grupo todo, do Brasil todo, do São Paulo principalmente, com a mesma performance de informativo. Então, a verdade é que, e o JC Magazine também, a revista muito bem elaborada, dica-se de passagem. Site novo. O site. E a revista, o que me chama a atenção é o seguinte, ela tem a tiragem, parece que é 25 mil, né? Chega a 25 mil. E isso, para um veículo de uma cidade dita pequena, é muito interessante. Onde é distribuída essa revista? Ela vai além de Rio Claro. Então, nós que estamos um pouco fora do varejo, né? Trabalhando mais, assim, nos eventos corporativos, nós queremos voltar para o varejo. E nos ocupar, ocupar espaços importantes desses veículos. Contamos com o jornal e com a rede toda, né? Todo grupo, na verdade. José Afonso Baldiceira, da Publish Center, não podia ficar de fora dessa enquete nossa aqui, né? Como agência há muitos anos na cidade, né? Fazendo a mídia, inclusive, de toda essa região, né, Zé Afonso? O que significa para a agência TJC, o grupo JC, como um produto para o cliente? Olha, o veículo de comunicação do que a gente tem usado para os nossos clientes, para divulgar a nossa marca, divulgar o produto do nosso cliente, o varejo do cliente. Quanto mais você pode confiar e quanto mais você pode ter opções dentro de um mesmo grupo, porque você consegue uma negociação diferente, você consegue alguns benefícios em prol do cliente, e isso nesse momento é muito importante, tá certo? Eu acho que agrega muitos valores e com isso ganha-se o cliente, ganha-se a agência e no final da linha ganha-se o consumidor também, porque você negocia a divulgação muito mais barato, um pacote de atividades que atinge todas as pessoas, que atinge todos os níveis e com isso você cria essa cadeia de benefícios para todo mundo. Então é isso, eu acho que quanto mais o grupo for completo, quanto mais opções você puder oferecer ao cliente e no final da linha ao consumidor, isso é bastante. Então, o JC, como é um grupo que vem crescendo já ao longo da sua história aí, e tem diversificado as mídias, né? Então foi a parte impressa, toda a parte de encarte também, quando o cliente não quer anunciar no jornal, mas tem a possibilidade de encarte. A rádio também, que foi aqui, se não se me engano, ano passado, da rádio. E agora o lançamento do portal também, que é mais um leque de opções para o cliente. Pois é, quer dizer, a pessoa tem de tudo ali, né? Não quer uma coisa, tem a outra, e tudo é com um nível de retorno muito grande, não é? Exato. É, porque a qualidade da informação que o JC passa para as agências, toda a credibilidade da notícia, reflete isso daí na hora de você comercializar uma mídia e tal, e montar um planejamento legal para o cliente. Como administradora, Aline, o JC está completo agora? Eu acho que ainda, a gente está sempre procurando outras coisas, novas formas, nós acabamos de formar o grupo, que é o grupo JC de comunicação, que tem rádio, tem jornal, tem site, mas sinceramente, faltam algumas coisas ainda, que nós estamos investindo, procurando, pesquisando, eu acho que sempre procurando informar com qualidade, com imparcialidade, porque eu acho que a cidade de Rio Claro precisa disso, né? A população precisa disso, e acredita na gente, o que é muito bom, e eu acho assim, o que nós pudermos fazer para estar sempre oferecendo coisas novas para a população, é isso que a gente vai fazer.